E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, fiz um vídeo aqui só pra agradecer os 1400 follow lá na Twitch, os 900 aqui no YouTube que eu consegui chegar. Só tenho a agradecer a todo mundo que sempre tá comigo, sempre apoia, sempre vem aqui, comenta, deixa like, compartilha. E é isso, muito obrigada de coração e fica com o vídeo aí, espero que vocês gostem, deixa o like, comenta e compartilha com todo mundo. E é isso, vamos pro vídeo. Eu tava lá, ó, valeu, astrinhos, eu vou clipar. Esse dele é um, tá ligado. Pode clicar, desculpa, eu tava coelho aqui. DJ Murilo LT Salvador Ah, não vi outra. Bebeu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai a mil Ganho um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Bebeu quantas horas pra te ver chegar E sempre quando chego meu coração vai a mil Ganho um maloqueiro e seu jeito de olhar Pior que um tiro de fuzil Um dos meus jogadores E esse dele é um prazer Um dos jogadores Um dos jogadores Um dos jogadores Um dos jogadores Ai meu Deus Ah, meu Deus Já tem um soquinho isso aí Vamos lá Ai Daniel Ah, meu Deus Antes eu já achava ela linda sem ter que ver essa mina do jeito que tá agora No pinhão de vida louca, cortando na madrugada Com a nave toda lacrada, quem tá no volante é ela O som do carro tá no talo, o olhar hipnotizado Um sorriso apaixonado, eu carburando a vela Vida, não sei qual que é a fita Mas a mina é tão zica que o fato de ser bonita Virou só detalhe, beleza não vale nada Empoderada e posturada, a humildade vem de berço e é isso que vale Intensidade ela leva como um lema Sempre resolveu sozinha todos seus problemas Mas sabe que a vida sozinha não valia a pena Então se envolve com uma louca que te deixa plena Fita de outras vidas, cena de cinema É louco de MD e a noite fica pequena Ela é bandida, ela é envolvida, ela é dona da própria vida Nasceu com a mente blindada, é inimiga do sistema Porque ela é toda alinhada de sandália da prata De bubu ela arrasa, ela é toda mandraka Trocou sua playlist, postou vídeo no Twitter Falou de arrasar, se chega na quebrada Maloqueira, sabe seu jeito de revoar a baladeira Só se envolve com quem for conduta sexta-feira Hoje a maldade tá na rua e pela nega Peguei o metrô só pra barra funda Camelinho disfarçado nos tarde enjoado Ouvindo um samba no golfe Lacrada novinha, cena, vá pro carro Querendo a carona em troca do seu quarto Sabe quando o nosso santo se tromba Nós bebe e nós fumamos maconha Nós bebe e nós fumamos maconha Não tem outra aí também Caralho, Sabado Bem que cê falou que o verde da tira bate mesmo Calma, tá ligado, poichira Maconha é boa Mas a brisa nem vem do baseado Assim, da ideia trocada Cê tá ligado, né, poichira Dos momentos, das pessoas que tão ao redor Isso que nós temos que valorizar Entendeu?